Fala pessoal, beleza? Oi, mamatinhas lindas! E estamos aqui de volta como os heróis da Terra, ou mais ou menos isso, no Terra Super Force, a nossa missão magnífica de Elytras para chegar ao centro da Terra e salvar os caras que estavam lá fazendo, sabe-se lá o que, no centro da Terra, né? Sabe o que é o melhor, as premissas? É que as premissas das coisas são sempre assim, alguém faz alguma coisa idiota e daí sobra pros outros, ah, eu vou subir a montanha, vou lá escalar, daí sobra pros outros salvar, né? É isso que eu fico triste. E dessa minha vida, você é um lagarto, aceita, mamãe. Exatamente. Então, galera, estamos aqui pra chegar à terceira parte, tá? Que é a terceira parte. Muitos de vocês já estavam deixando aí embaixo que ia ser muito difícil, não sei o que lá. Vamos ver então, testar a nossa sorte aqui. Lembrando, galera, se vocês gostarem, gostam do nosso trabalho, gostam aqui do nosso canalzinho, deixa aquele like, Marmota, maravilhoso aí embaixo no vídeo, tá? Vamos pegar muitos likes nesse vídeo, gente. Muitos, muitos, muitos. Lindamente. E também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais pra espalhar ele, pra espalhar a palavra. E também mostra pros seus amigos pra espalhar a palavra dos Marmotas pro universo inteiro, belezinha? É isso aí, galera. Então, amor... Amor, vamos lá. Se vira aí, vamos começar. Bora lá. Você quer ir primeiro? Porque é divertido ver você batendo e explodindo, né? Lá vou eu. As Marmotas adoram. E eu também. E lá vou eu. E lá vai você. E lá vai você. E lá vai você. Que ridículo. Que ridículo. Gente, se explodiu. Vamos primeiro. Ai, meu Deus. Não. Cara, é realmente difícil. Nossa, velho. Não. Uh, passei. Nossa, amor. Você explodiu bem na minha. É, já explodi. Já explodi logo de cara aqui. Eu passei de você. Eu começo bem. É, eu comecei aqui, ó. Beleza. Mas eu não bati em nada. Vem. Ah, vira. Legal, gente. Eu tô indo de primeira aqui pra eu ver bem os detalhes do mapa. Depois eu tento ir de F5. Mas tô indo bonito. Mano, o que que é isso aqui? Que lugar mais maledicente? Gente, velho, isso é muita maledicência, velho. Momô, você foi para o lado negro da força. Eu aconselho você a abrir um pouquinho antes esse negócio, Momô. É verdade, fui para o lado negro da força. É, Momô, eu aconselho você a abrir um pouquinho antes aqui, ó, o negocinho. Pra você passar por cima dessa parte cinza. Vai ficar mais fácil pra você. Gente, vocês viram ali na frente aquilo lá? Que absurdo. Tem, tipo, umas teias, um emaranhado de coisas. É, tipo, não. É um emaranhado de teias de slime. É slime. É que, tipo, é um emaranhado de slime. Velho, olha isso. Olha isso. Olha o absurdo. Olha o absurdo. Que absurdo. Não, não, não vou conseguir. Não. Eu vim para o outro lado agora. Droga. Quase lá. Mas tô indo. Foi bem até. Não foi mal, não. Que outro lado, Momô? Que outro lado. Nossa, é verdade. Eu faço slime. É muito slime, cara. Fazendo umas coisas de slime ali. Tem que passar pelos arcos, será? Não, né? Aí já é pedido demais. Eu desvio de tudo. Ah, mas olha isso aqui. Mano, mano, mano. Vai, Lucas. Boa. Meu Deus, é muito difícil isso aqui. Boa, desvia. Boa, desvia. Boa, Lucas. Boa. Boa, moleque. Boa. Ah, bati no negócio ali. Ah, bati. Lá vai eu e bora. Meu Deus do céu. Boa, cara. Nossa. Isso aqui é muito bom, cara. Minha é a primeira... Primeiro lugar perdedor. Também gosto de você, Jogo. Você é uma pessoa muito legal na minha vida aqui. Nossa, eu respeito muito. Ah, tá difícil. Eu tô perdido por aí. Isso, controlei. Ah, meu pai. Isso é muita coisa na frente. Mano, é difícil demais. Aqui acho que eu já perdi muita altura. O problema é que é muita coisinha. É muita coisinha. É muita coisinha. Você coloca esses trocinhos do bloco no ar. Tem que ter física aqui. Mano, só sei que eu passei esse lugar. Cadê a lógica? Ah, mas olha agora aqui. Olha agora aqui. Olha agora aqui. Velho, cheguei em umas lavas aqui. É muito louco. Não vou conseguir passar, Momo. Não vou conseguir passar, mãe. Velho, passando aquele negócio das slimes. Eu tô tendo muito, mamãe, gente. Que pena. Passando aquele negócio das slimes, Momo. Tem um negócio tão maledicente quanto se não for mais. Que é tipo quase a mesma coisa, só que com nether hack e nether brick. Ah, está. E lava. Cheguei nele. É, é ele. É ele, tá? Ah, bati. Vou perder a altitude. Ah. Véi, é muita maledicença. Ah, bati. Perdi a altitude. Bati. Bati também. Bati também. Bati em tudo já. Já não passa mais nada. Ah, eu tô tendo super rápido. É super rápido. É, é. Eu sei como é essa sensação. Ali, ali, ali. Não vou chegar. Sensação muito louca. Ah, 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 ah. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Conseguiu? Meu Deus. Consegui uma palavra final. Droga. O que foi? Eu quase consegui. Tava indo linda ali, velho. Onde eu bati? Num lugar muito estúpido. Ah, mano. Aí eu bati. Onde eu bati? Onde eu bati? Não sabe por que gosto de ver a sofrência do seu parceirinho De aventuras aqui Linda, Lucas Linda, moleque Desvia, desvia pra cá Que você desce Velho, eu passei Eu não bati Tá bugado Eu passei Tá bugado O bagulho tá bugado Vamos, Lucas, vamos que você tá indo linda, moleque Mais ou menos, né, se tivesse indo linda Tinha passado já, mas Tá indo legalzinha Tem esse porém também, né, que eu não queria falar nada Então não fale Não passou de fase nenhuma Então tem direito a falar Fala muito Vamos lá, Lucas, desvia aqui, ó, linda Agora eu jogo pra cá, jogo aqui Passei na lava, bati, me atrapalhei inteiro Passei na lava, me atrapalhei inteiro A vida não tá fácil, tá A vida não tá fácil pra pilotadores De elitras Lá vamos nós de novo, Momo Ah, meu Deus, mas não tá fácil Boa sorte Muita boa sorte Porque Nós precisamos nesse momento Você tem que ir morrendo e ir descobrindo o caminho Morrendo e descobrindo o caminho É assim que você vai Aqui, tipo, aqui Nas Slimes A gente já vai mais ou menos tranquilo, né Eu, pelo menos Cadê, Momo, nas Slimes? Eu tô aqui Passei Passei pelo arco Passei de novo Aqui pelo Nether Eu meio que mudei meu caminho Vamos ver se vai dar certo Certeza que agora vai, Momo Tô sentindo Ah, certeza é uma palavra forte, né, Momo? Ah, tô sentindo Certeza é uma palavra forte Batindo nada Morri Tô aqui Aqui já Tô aqui já Mas vamos que vamos Porque eu Eu mudei meu caminho no Nether O que vai ser um pouquinho difícil, né Porque eu mudei meu caminho Não tô 100% acostumado com ele ainda Mas Parece que eu tive melhores resultados indo por lá Então vamos ver Aqui Eu vi vantagem Aqui Aqui E aqui Cara, eu me perdi na Slime Mesmo assim passei De tão, tipo, acostumado que eu tô As pessoas que passam na Slime Você não passa na Slime ainda, Momo? Sim, umas três vezes As 500 que eu tô aqui já Aqui, ó Linda, moleque Linda Agora é onde? É aqui? Velho Na boa Na boa Você tem que passar por um espacinho minúsculo Tipo, é o nariz de uma caveirinha Tá de zoeiragem De caminho a Poker Face Seríssimo Tipo, mano, não Que errado Me respeita Brasil Velho Isso vai ser muito hard Momo Do céu Consegui, consegui, consegui Passar Esse meu novo caminho do Nether Esse meu novo caminho do Nether É bom É o que? No que que eu bati? Do mãe G Mas é, o meu caminho novo do Nether Eu acho que foi bom, hein Meu caminho novo do Nether foi bom Vamos tentar aqui, ó Foi bom, é bom Eu tava passando um pouquinho mais por cima Mas esse caminho de baixo Eu acho que ele é mais interessante Vamos tentar de novo, gente Tá bom Vamos tentar Vamos também É, bom é uma palavra forte Mas, mas é Ó, aqui Lucas Lucas, boa Aqui Dá uma subidinha aí Pra não bater em nada Aqui, ó Aqui já começa a descer, ó Já vem uma descidona linda Já arruma Já vem Linda Linda Já joga aqui, ó Joga aqui Linda Dá Boa Ah, droga Era um pilar de obsidian Eu não vi Não Pilar de obsidian Tipo, no meio de um bagulho escuro Você não enxerga Você só bate Não Cara, você que crê esse mapa aqui Aí é mancadão, hein Você que crê esse mapa aqui, cara Você é muito bom Vocês são muito bons O mapa é excelente Mas Essas malvadezas desse parte final aqui Desnecessário Lilica fica triste Lilica chora Lilica chora Ela tá em casa Esperando pela nossa volta Tá lá Já deve tá sem comida Sem água Certeza Tanto tempo que ela tá esperando Pela nossa volta Manolo Lindamente Sério Como é que passa ali? Por aqui Não cabe Não Você tem esse lugar pra ir? Não sei Deve ter algum outro lugar pra ir Porque por ali ele não cabe Na boa Tipo É tipo Dois de espaço Ele não cabe ali, Momo Meu Deus É dois de espaço estranho, né? Sério Tipo Não é que ele não cabe Mas assim Nossa Eu não sei Eu acho que ele não cabe Mano G não manjei mais nada Você não manjei Não manjei mais nada Vamos, Lucas Vamos Poderdazinha Poderdazinha Vamos, minha filha Vai Agora é full concentration Nossa, eu vi você explodindo ali embaixo Meu amor Full concentration O que você tá fazendo aí desse lado, minha filha? É aqui Pera, peraí que tem que ter que vir Bati que eu rodopiei Ai, tatinha Tá bom Ai, bati aqui Velho Não, Lucas Ai, que ódio Tô começando a entrar no modo berserker já O modo berserker tá sendo ativado Oi? Sei Não sei Como você ainda não está Não sei também, cara Tá na hora do modo berserker já Tá sendo necessário o modo berserker aqui, gente Vai, Lucas Vai que eu confio em você, garoto Vai que eu confio em você Ó, beleza Passei pelas slimes tranquilamente As slimes já estão roladas O bom disso aqui é que eu tô ficando muito mestre na Elytra, velho Nossa, eu jurava que eu tinha batido Não bati, não sei como Até eu que não tô conseguindo, eu tô ficando mestre Ah, velho O que que era aquilo ali Na minha frente, mano Que droga Eu tô vindo numa velocidade tão boa Eu tinha batido alguma coisinha antes Tipo, ele diminuiu minha velocidade Eu fico numa velocidade tão boa Daí eu bati num lixo que tava ali na frente Por causa desses caras porco aqui Que vai fazendo os buracos e larga tudo sujo Mas é bem depois do da caveira Não, antes Ih, a caveira A caveira ainda é outro ponto É outra história Era pra chegar na caveira aquilo ali Não ria Não tem nada engraçado aqui Another death, why not Luca 23? Luca, Luca 23 É, por isso eu vou mandar o nome do personagem Luca 23 Luca Vai, Lucas Aqui, ó Lindamente Luca é o nome de cantor Arquinhos, vamos lá Arquinhos olímpicos Arquinhos olímpicos Vencidos Quer dizer, ainda não Estou nos arquinhos olímpicos Vencidos Vencidos Vamos pro Nether Não, não Isso, isso Vai, arquinhos olímpicos Vai só arquinhos olímpicos Nether vencido Vamos agora pra partinha maledicente Não, não, não Vencida Então vamos aqui agora Para a boquinha da caveira Vencida Desvia aqui Desvia aqui Desvia aqui Desvia aqui lindamente Ai, eu passei, eu passei, eu passei, eu passei, eu passei Nossa, eu tava na frente, eu tô muito louca, eu tô muito rápida Velho, não carregou o mapa, Momo, a culpa é sua Ah, não Um pilar Eu passei da lava, eu passei de tudo Pela primeira pouca vez Não, um pilar Eu morri porque o mapa não tava carregado Um pilar me matou Não dá culpa, esse computador é lixo aí, não carrega o mapa Um pilar me matou Tinha um pilar, gente Muito legal, mas nunca fui tão bem na minha vida Um pilar Um pilar me matou Não, foi mó fácil passar da caveira Você reclamando da caveira Não tem nada de mó fácil Não, só foi muito fácil na caveira, Lucas Depois da caveira é muito fácil Não é não É assim, foi pelo olho, não é boquinha Eu passei pelo olhinho na caveira Não tem um olhinho pra passar Tem, tem dois olhinhos, não é uma boquinha Boa, 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 boa Mas o olhinho é fechado Não, não, eu passei pelo olhinho Como isso? Pra mim aquele olhinho tá fechado Ah, não Eita preula Vai, Lucas, desce Desce Agora já manjei Agora já manjei O que eu faço aqui sou eu Sai, vem Vai, mamãe Faz favor Porque eu bati na lava Perdi totalmente a minha altura Que eu tava Estava fantastique Aqui Morri Vamos Vai Vai, fiote Ótimo Slimezinhas Passadas Nether 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 Passado Joga Desvia Já, já abalou Linda Passei bonito Passei bonito Já vem Já boa Linda Já vem aqui Aqui a gente já Dá aquela economizada De velocidade Linda 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 Um pouco difícil Um pouco difícil Controla Boa Lucas, boa Passa aqui Agora Vem pro lado Dk Que eu acho Um pouco mais fácil Vem aqui Vem aqui Desvia de tudo isso Linda Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui É sensacional É o poder marmota Lucas Mas aqui Aqui tá fechado Aqui não tem nada É o fim do mapa Acabou? Eu não sei Aqui não tem nada Deixa eu tentar vir pra cá O que é que é que? Aqui tá tudo fechado Eles não estão aqui? Cadê eles? Eles morreram Meus amigos? Meus amigos? Cadê vocês? Meus amigos? Meus amigos de exploração Cadê vocês? Cadê? A gente chegou muito tarde Acho que nós chegamos Muito tarde Eu acho Velho Que sensacional Mas eu acredito Que eu tenho chegado Chorar pela morte Nossos abdiqueiros Chorar pela morte Nossos amiguinhos É Nossos amiguinhos Nunca conhecidos Deixa eu ver Se não tem nada pra cá De repente Eu tô mosqueando Ah não Tem uma decidona Louca aqui Tem uma decidona Louca 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 Aqui Rôca 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 Sensacional Gente Vamos só Vamos saber o que é isso aqui Veja aí mamô Ah mamô Você levou eu Ah levei Eu passei Levei você Oi mamô Oi vem aqui Mas por que eu tô morrendo? Opa tô aqui Tô vivo No escuro O que aconteceu aqui? Também é de Elytra aqui? Aqui é um lugar novo Um lugar diferente Também é Gente Que louco Que sensacional Mas galera Isso vai ficar pro próximo episódio Porque aqui Lucas Rôca 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 É nóis que voa Se vocês gostaram galera Larga aquele like Marmota maravilhosa Embaixo Porque eu mereço Na boa Porque o bagulhão É fácil Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau galera Um grande beijo Eu queria deixar bem claro aqui Que eu nunca conseguiria passar Porque o mapa não carregou Ah Claro Aquela vez que eu passei lá Pela boquinha da Estamos todos sabendo Da caveira Estamos todos sabendo Grande beijo Até o próximo vídeo Tchau gente Tchau gente